Bola na área do Santa Cruz, Anderson pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ninguém tira até aqui, esporte 1 a 0. Escanteio para o Santa e o gol é de quem? Carlinhos! Não bala e sim do zagueiro Carlinhos Paulista, 1 a 1, esporte na liderança.